E a gente continua, viu, falando sobre as eleições, mostrando, né, como é que foi as eleições aqui na capital. Salvador tem 1.969.957 eleitores que estão aptos ao voto, né, o maior local de votação da capital é o Colégio Rótari, né, você tá vendo aí nas imagens, né, que fica em Itapuã, que você vê nessas imagens, né, desde o dia, desde o início da manhã, o movimento era intenso lá no colégio, no segundo maior local de votação também da capital, o Colégio Estadual Luiz Viana. Muitos eleitores também chegaram cedo para esperar a abertura dos portões. Lorena Dias acompanhou tudo de perto, vamos conferir. Tereza chegou cedo para votar. Seis horas da manhã ia votar, né, Adriana? Sônia também. Chega seis e meia. Com mais de 17 mil eleitores, o Colégio Estadual Luiz Viana, no bairro de Brotas, é o segundo maior local de votação da Bahia. A fachada da escola, recém-pintada, foi tomada por propaganda eleitoral na madrugada. O chão também estava completamente poluído. E em meio ao mar de Santinhos, lá estava seu Luiz, colado no portão. Esperando só abrir para dar o voto da cidadania, né? Enquanto do lado de fora, os eleitores aguardam o início da votação aqui dentro. Em cada sessão, tudo é preparado seguindo diversos protocolos, entre eles, a emissão da Zerésima. A Zerésima, na verdade, é um documento, é um boletim, que ele garante que a votação vai iniciar, sendo que todos os votos são zerados. O relatório, emitido pela urna eletrônica, é mais uma garantia de transparência e segurança do processo eleitoral. Após o procedimento finalizado, a Zerésima é colada na entrada da sessão. Às oito, em ponto, o momento mais aguardado, a abertura dos portões. E lembra de seu Luiz? Saiu correndo direto para a sessão, poucos minutos depois. Comprovante da votação. E agora, depois que já votou, já exerceu seu direito, vai fazer o quê? Uma feijoadazinha, uma cerveja bem gelada. É a festa da democracia, né? A gente vê aí o povo animado para votar e tem mesmo que se animar, tem que ir lá, tem que fazer, se fazer presente, exercer esse direito que é tão importante, depois não vai reclamar, viu? Se você não for votar, depois não vai reclamar, depois não vai achar ruim. Então, é importante sim participar, é a festa da democracia, como a gente sempre fala aqui. E é importante a gente participar desse momento de eleições na nossa capital, a gente acompanhar também nos outros estados também, porque é o que decide o nosso futuro. Então, é muito importante participar, votar, fazer sim o seu direito, exercer o seu direito como cidadão. Obrigado. Obrigado.